A gente fala agora a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros, gente, porque o incêndio ocorrido neste final de semana em uma oficina aqui em Três Lagoas chamou a atenção para a questão dos hidrantes aqui de Três Lagoas, né? Porque a quantidade de hidrantes aqui na cidade, ela pode ser insuficiente para atender a demanda de grandes ocorrências. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Depois do incêndio em uma oficina mecânica ocorrido no final de semana, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros irá fazer um levantamento para apurar quantos hidrantes estão em pleno funcionamento. Alguns estão com baixa pressão. Isso porque o volume de água necessário para conter as chamas foi muito grande. Em toda a Avenida Clodoaldo Garcia, conseguimos localizar apenas dois hidrantes, um subterrâneo e outro próximo do Centro de Especialidades Médicas. De acordo com o Tenente Wesley, foram utilizados mais de 50 mil litros de água para conter as chamas que destruiu a oficina mecânica. Nós utilizamos quatro viaturas, né? E o consumo de água foi muito grande. A carga de incêndio no local era muito grande, né? Como foi dito, eram veículos e cada veículo tinha seu tanque de combustível. Então, a carga de incêndio, além de ser grande, eles estavam muito aglomerados. Então, houve a necessidade do uso de muita água. Nós utilizamos cerca de 50 mil litros de água e cada caminhão nosso tem uma capacidade de aproximadamente 7 mil. Então, houve a necessidade de fazer o abastecimento por várias vezes cada caminhão de combate a incêndio. Carros destruídos, estrutura de ferro retorcidos, destruição total. Este foi o cenário que funcionários encontraram na manhã de segunda-feira quando foram trabalhar na oficina mecânica. localizada na Avenida Clodoaldo Garcia. O incêndio aconteceu na madrugada de domingo, 5 de novembro, e rapidamente destruiu tudo. Dentro da oficina, diversos carros foram consumidos pelas chamas. Em frente da oficina, um posto de gasolina. Quem mora perto ficou assustado com as labaredas de fogo, como explica o seu Dorival. Eram as três e meia, quatro horas da manhã. Dá medo? Dá medo, eu medo. Aí eu vim ver o eixo, mas já estava apagando fogo, estava bem apagado, bem baixo. O incêndio ocorrido na madrugada de domingo, nesta empresa aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, faz um alerta para a quantidade de hidrantes aqui em Três Lagoas. O mais próximo deste local fica a mais de 100 metros. Vale ressaltar que todo o comércio em Três Lagoas precisa do alvará do corpo de bombeiros para o funcionamento, além de extintores bem sinalizados. Nesse caso específico, o comerciante tem que estar regularizado junto ao corpo de bombeiros. Ou seja, a edificação dele tem que estar certificada. Ela tem que conter todos os requisitos mínimos necessários para a segurança no combate a incêndio. Ou seja, seus extintores, sua iluminação de emergência, a sua inspeção elétrica, essa é importante. Uma das causas principais em incêndio em edificações, principalmente comerciais e industriais, são demandadas por curto-circuitos, instalações elétricas mal projetadas. E a certificação desses locais, ela exige que essas instalações elétricas estejam adequadas de acordo com a norma.